Objetivos sofrem-se um pingo de atenção Pelo cifrão nos concentramos destruídos Alívio, sorriso, por mais felicidade Igualdade, não bebem mais da fonte da verdade Falsa grana, falsos lucros, falsa visão de futuro Tento me expressar no modo mudo Nascer fascinado pelo mundo é fácil Crescer vacinado pro mundo é difícil Ignorância nos conforta, pense nisso Pensar demais te causa danos corrosivos Fácil lembrar que estudar sempre é preciso Mas difícil entender porque a TV não mostra isso Eu luto, frutos, planto, sem meio o campo Eu corro, canso, canto, me vejo aos prantos Calma, aperto, passo, sou muito fraco Passa logo a cola, tô do teu lado Fé, não deixo de acreditar Porque com fé podemos nos levantar Fé, não deixe de acreditar Porque na fé podemos nos levantar Logo, logo desativou os perigos Tô fora da vida do abismo Tô dentro do papo de alívio E eu me vi trancado a um quadrado Nevado por seres tão fracos O sugador de um velho vampiro desconectado No fundo geral pede socorro Com a mente no fundo do poço Negustando o vício, matar na carne pouco a pouco E eu te insistendi, que porra é essa? Desinformação que me cega Achava que o mundo era fácil de tocar na tela Até respira às vezes um pouco Sobrevivência eu sei que é urso Mas tô firmão, vivão e bem disposto Disposição para matar Porque vários foi morto E vem matando o povo Disposição para matar Fico na caneta queimando com o fuluro Desabafando o veneno que mata no corpo Trabalhando o povo no bolso Desabafando o veneno que mata no corpo Trabalhando o corpo no bolso Desabafando o veneno que mata no corpo Trabalhando o corpo no bolso O crescente entretorrece Desinformação que me seca Até respira às vezes um pouco Sobrevivência eu sei que é urso Sobrevivência eu sei que é urso Exposição para matar Vive matando o povo Vive matando o povo Vive matando o povo Tchau 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 Tchau